E aí DJ LH, solta o 20, tá? Vou arrastar ela pro beco Vou arrastar ela pro beco E aí DJ Pablo, RB Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, merece tomar pau Elas pedem pra tomar pau, merece tomar pau Merece tomar pau, merece tomar pau Elas pedem pra tomar pau, merece tomar Toma, 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 toma 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 Vou arrastar ela pro beco E aí DJ LH, solta o beco Plantar ela pro beco, ser fiel me faz mal Ela pede pra tomar pau tomar, 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 toma, tomar, tomar, toma. Vou arrastar ela pro beco Ser fiel me vai fazer E aí, DJ LH, solta o beat, tá? E aí, DJ Pablo, RB E aí, DJ Pablo, RB